E como o tema de hoje foram as empresas do setor 2,5 e nós falamos bastante de sustentabilidade, eu estou com o Sandro Marques, que é gerente executivo de desenvolvimento sustentável do Santander. Tudo bem, Sandro? Oi, Tiago, tudo bem? Obrigado por ter vindo. É um prazer para a gente estar aqui. Acho que para começar a nossa conversa, Sandro, vamos definir o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é quando uma empresa incorpora questões sociais e ambientais nas suas decisões de negócio. Ou seja, a gente está indo muito além de um conceito de responsabilidade social, apenas doação, apenas plantar árvore para compensar alguma coisa, mas de fato incorporando essas questões nas decisões de gestão de uma empresa. Agora, o Santander, que todo mundo conhece, ele é referência em sustentabilidade, em apoiar práticas, boas práticas de sustentabilidade. Hoje, o que o Santander tem nesse sentido para oferecer para os empresários? O Santander, a partir da sua experiência de diversos anos implementando sustentabilidade e apoiando outras empresas, criou um programa que chama Espaço de Práticas em Sustentabilidade. E a partir desse programa, a gente compartilha práticas que empresários possam implementar em suas organizações. E aí, como é que funciona esse compartilhamento? Como é que funciona esse espaço? Esse programa possui um espaço na internet, no endereço santander.com.br barra sustentabilidade, e ele oferece cursos online, que são gratuitos, com temas que vão desde construção sustentável, como é que eu faço a reforma de uma fábrica ou de uma empresa, de um escritório, incorporando esses quesitos, até questões de investimento social privado, diversidade e assim por diante. O Espaço possui também casos de empresas que incorporaram isso nas suas práticas de negócio, e aí geraram algum benefício. A ideia sempre é oferecer material que seja muito inspirador e muito prático, para que a gente possa ajudar as empresas a encurtarem o seu caminho em direção à sustentabilidade. Sandro, o pessoal que está assistindo em casa deve estar se perguntando, mas por que eu tenho que adotar práticas de sustentabilidade? O que você acha que é importante? Por que o empresário deveria ir por esse caminho? Para o empresário, hoje, é super importante estar atento a duas coisas. Primeiro, há questões, por exemplo, de mudanças climáticas, que podem afetar até a matriz energética das empresas, e isso tem a ver com como a empresa vai sobreviver. Por outro lado, e esse é o lado mais legal, sustentabilidade é uma oportunidade de inovação, porque quando a gente olha questões sociais e ambientais do Brasil, por exemplo, você pode derivar a partir daí uma série de oportunidades de negócio que as pessoas normalmente não estão olhando. São novas oportunidades, não é? Exatamente. Agora, uma pessoa que quer participar desse espaço, ou quer fazer um curso, como é que ele faz? Isso é gratuito? Ele tem que pagar alguma coisa? É gratuito? Então, a gente tem desde o material que está disponível no site, que são os cursos, as práticas e as palestras. Existem também eventos presenciais, que também a pessoa pode se informar ali, o empresário pode se informar e participar. Se informa através do site, fica bem tudo isso. Sandro, muito obrigado pela tua presença e ter vindo aqui no programa, viu? Obrigado, foi um prazer ter participado. E o Atitude BR volta já. Não saiam daí, hein?